Oi, tudo bem com vocês, gente? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais um vídeo aqui pra esse canal. Gente, agora é cedinho, vamos começar a nossa semana aí aqui no ateliê. Hoje é segunda-feira e ainda eu estou de pijama. Levantei, só tomei café da manhã e coloquei essa blusa de frio, gente, porque aqui dá frio, mas dá um frio, aquele frio que dá vontade de a gente ficar na cama. Mas a gente tem que trabalhar, né? Vim pra cá, ah, deve ser umas oito e pouquinho agora. Gente, tô com a luz acesa porque não tem sol, tem assim, dá um solzinho. Eu vou ver se eu vou ali fora e mostro pra vocês como que tá, então por isso que a luz tá acesa, porque tá escuro. E já tô ali ligando o estúdio, vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer aqui. O que eu vou fazer aqui agora, eu nunca imaginei que eu faria. Mas vamos lá, né, gente? Vou mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês como que está aqui o ateliê. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou te pedir que se inscreva aqui no canal. E se você gostar do nosso conteúdo, do nosso vídeo, avalie o vídeo pra gente porque é muito importante e compartilhe os nossos vídeos com quem que você acha que vai gostar também de assistir esse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Aqui, gente, está sim, tá? As coisinhas que eu tava fazendo do Davi. Sábado tá aqui, mas eu não vou mexer com isso, eu preciso arrumar aquilo lá que eu falei pra vocês. Cada festa é uma caixa. A gente arruma uma caixa, eu preciso arrumar uma caixa, algum lugar pra mim guardar as coisas. Eu não vou mexer com isso agora, tá? E aqui, tá, ó, já comecei a imprimir a outra parte de trás da sacolinha. Eu imprimi 15 folhas, agora eu tenho que imprimir mais 15. Aí eu pego e já corto tudo, tá? Agora eu preciso dar uma organizada nisso daqui, porque eu não vou mexer com isso aqui. Agora, as coisas procurando, né, a mãe ainda tá aqui. Ela vai vir buscar hoje, tá? E, ó, vou guardar essas caixinhas. Está assim, ó. Preciso dar uma organizada. Aqui, gente. E, ó, as coisas que o Davi tava brincando, ele colou mais coisa. Isso daqui é o EVA, gente, ó. A Andréia trouxe pra mim, que eu preciso colar ali no quadrinho, antes dela vir buscar. Isso daqui é papel contáctico que eu vou usar pra mim poder fazer os coisinhos que eu vou fazer. É, ó, isso daqui é coisa do Davi. Desenhar. Eu preciso organizar essa parte aqui também. E aí, já liguei aqui e vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Uai, gente, cadê o negócio? Aqui. Gente, eu tenho que fazer marca-texto. Porque hoje, faz sete dias que a minha amiga morreu. E eles vão fazer marca-texto. Não sei como que eles vão fazer, né? Porque não pode ter missa, né? Eles são católicos e não pode ter missa nem nada, ó. Eu fiz ontem a arte. Essa era a minha amiga Dani. Que tristeza, gente do céu. Nunca na minha vida eu imaginei... Nossa, eu não posso nem ficar falando. Falei pra irmã dela que foi tão difícil de eu fazer. Eu chorei até, gente. Nunca imaginei que eu faria isso. Ai, como que eu queria fazer alguma coisa pra ela, mas que ela estivesse viva. Ai, vamos lá. Devagarzinho a gente vai aceitando a vontade de Deus. Então, eu fiz marca-texto, ó. Mandei ontem pra elas. As aprovou. Eu já até deixei aqui, ó. Que aí vai caber essa quantidade aqui na folha. Então, eu já vou colocar pra poder imprimir, tá? Então, é isso que eu vou fazer. E aí, depois... Eu vou dar continuidade na encomenda do... Como que chama, gente? Do safari, tá? E da chuva de amor, tá bom? Então, eu vou colocar isso aqui pra imprimir agora. E depois eu venho mostrar pra vocês a hora que estiver tudo pronto. Pronto, gente. Tirei as coisas que estavam aqui, ó. Organizei. E aí, por enquanto, eu deixei aqui, tá? Mas eu vou... Essas caixinhas eu vou fechar elas e vou guardar elas. Tudo dentro de um saquinho. Tá? Então, eu coloquei aqui. Tirei as coisas que estavam aqui. Aí, já imprimi uma, gente, ó. Pra eu poder ver como que ia ficar. Tudo, ó. E agora... Ai, sabe o que eu fiz, gente? Eu passei uma buchinha. Quem tem essas bases, como que vocês limpam? Me explica pra mim. Sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele lado amarelo da buchinha? De lavar louça. Sabe aquelas buchinhas de lavar louça? Eu peguei uma buchinha nova. Do lado amarelinho, eu coloquei um pouquinho de detergente e molhei só um pouquinho. Pra eu não fiz mohar cedo. Passei aqui e depois passei um pano. Gente, fiquei suja. Tava suja, viu? E suja de poeira. Mas fala pra mim como que vocês limpam, como que vocês esfregam a cabuchinha, tacam água. Como que vocês fazem? Quem tem, me fala aí. E aí, agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar o papel contact e vou cortar do tamanho da folha. Pra mim poder passar o papel contact aqui em cima. Porque eu fiz no papel fotográfico. Então, eu vou passar o papel contact, tá? O papel contact vai ajudar, né? A não desbotar. E vai deixar também o papel um pouquinho mais durinho. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Aí, eu já coloquei as outras pra imprimir. Tá lá imprimindo, ó. Imprimi uma primeiro pra ver como que ia ficar. E aí, eu já coloquei as outras pra poder imprimir. E aí, eu já coloquei as outras pra poder imprimir. E aí, eu já coloquei as outras pra poder imprimir. E aí, eu já coloquei as outras pra poder imprimir. E aí, eu já coloquei as outras pra poder imprimir. Prontinho, gente, ó. Já fiz, ficou assim, ó. Laminei, como vocês viram. Então, tá todos prontinho aqui. Aí, eu perdi um, gente, ó. Porque meu estilete não tá bom. Eu preciso tirar a pontinha dele ali, né? Mas eu quero comprar um estilete melhor, tá, gente? Que esses estiletes aqui não tá dando certo. Eu sempre, sempre acontece isso, sabe? Eu coloco força na régua. Porque a força tem que ser na régua e não no estilete. Aí, acaba o estilete anda. Não sei por quê. Mas tá bom. Perdi um só. Os outros tá tudo pronto. Eu queria colocar tudo em saquinho individual. Mas, gente, não tem saquinho aqui. E, por enquanto, não tem onde eu comprar. Então, vai ficar assim mesmo. Vai, terminei. Agora, o que que eu quero fazer? Vou imprimir a parte de trás. As 15 folhas que faltam da sacolinha, eu vou poupar e imprimir pra me cortar. Vim atualizar vocês. Estamos já no outro dia, gente. Ontem acabou que eu não gravei mais nada pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Hoje tem um solzinho ali. Já tava ali. Tomei um solzinho. Cinco minutos que a gente fica no sol, a gente já fica com calor, né? Mas aí, a gente vem na sombra e tá frio. Ó, o que que eu fiz? Cortei todas as folhas da sacolinha da parte de trás. Então, as sacolinhas é só montar, tá, gente? E aí, depois eu tenho que fazer laço. Porque essa sacolinha vai laço, tá? Então, as sacolinhas já estão todas cortadas. As outras estão ali. Aí, o que que eu já aproveitei e já imprimi, ó? Já imprimi as caixinhas. Agora, eu vou só cortar elas, ó. Então, eu imprimi caixas sushi. São dez caixas sushi. Deixa eu achar aqui. Ó. Aí, só falta usar aplique, tá? Eu imprimi as caixinhas e depois tem que imprimir os apliques. São dez caixas bala. É, ontem eu imprimi dez caixas sushi e dez caixas bala. As caixas mil que eu já imprimi e já cortei. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar essas daqui, tá? Que eu já imprimi. E aí, depois... Ou eu vou começar a montar já, ou eu vou imprimir os apliques. Vamos ver. Tem que comprar umas coisinhas, gente, pra fazer nesse tema aqui. E aí, eu vou comprar na Casa Criativa Ateliê. Como ele é online, né? Não é loja física. Tem como eu comprar e aí eu só vou lá retirar, tá bom? E as outras coisas aqui seguimos tudo fechado. Mas, é por uma boa causa, né? Eu vou cortar aqui e depois eu venho mostrar pra vocês quando tiver tudo cortadinho. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês forem fazer isso que eu fiz, imprimir e pra cortar depois, você tem que salvar o projeto. Não pode mexer um milímetro dele de lugar. Salva. Aí, agora, eu só abro e aí eu consigo cortar, tá? Não pode mexer, tá bom, gente? Vou lá pôr pra cortar. Prontinho, gente. Terminei de cortar. Olha que lindo esses apliques. Que coisinha mais linda. Ó, cortei já os apliques. Cortei as caixinhas sushi, ó. E as caixinhas bala. Também cortei. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a montar as sacolinhas, tá? Vou começar a montar as sacolinhas. Aí, eu também tenho sacolinha desse tema aqui, só que é no papel... Como que fala, gente? No offset, tá? Eu pedi, tá? Na casa criativa, só tô esperando, com certeza, só amanhã que eu vou buscar, tá? E agora, eu vou começar a montar as sacolinhas. E eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Enquanto eu monto. Bom, gente, bastante gente me pergunta dos... Ah, gente, me perguntaram muito desse sombreado aqui da sacolinha, tá? Gente, esse sombreado da sacolinha... Tive que ir lá atender o portão, parei. Tive que parar de falar com vocês. Voltando aqui, eu vou conversar com vocês um pouquinho, montando as sacolinhas. Pra quem me perguntou sobre esse sombreado aqui, gente, como que faz? Eu vou tentar aprender, mas esse sombreado aqui, eu não fiz. Pra quem me pergunta bastante também, gente... A maioria dessas caixinhas que eu uso, são de coletivas, tá? Se vocês procurarem saber sobre coletivas... A designer que eu mais uso, né? As caixinhas dela é da Mimos Ateliê, tá bom? Elas fazem, gente... Por exemplo, as coletivas dela tem vários temas. Tem mais de 10 temas, tem vários temas. Aí você compra a coletiva e vem todos os temas pra você. Aí você pode utilizar, tá? Então, essa sacolinha aqui é de uma coletiva que eu peguei, tá? E aí, é do Safari mesmo. Só que eu fiz ela diferente, essa colinha. Eu fiz ela diferente, ela não era assim. Foi eu que montei, tá? A única coisa que eu peguei dessa sacolinha... Foi essa parte aqui e o sombreado, tá, gente? Então, é por isso que muita gente me perguntou. Mas eu vou tentar aprender e ensino a vocês, tá? E eu compro coletivas, tá, gente? Que é muito legal. Porque... Vem bastante tema, tá? E as coletivas que eu mais compro é da Mimos Ateliê, tá bom? E vou falar outra coisa pra vocês, ó. Conversando com vocês, em vez de eu ir trabalhando... Gente, é... Vou falar outra coisa pra vocês também. Muita gente me pergunta... Fran, eu tô iniciando. Como que faz pra mim conseguir cliente? Não tô conseguindo cliente. Gente, no começo é muito difícil mesmo, tá? Até o cliente, é... Conhecer seu trabalho, você ficar reconhecida... É difícil, até mesmo, gente. Tem épocas e épocas. Às vezes a gente também... Por mais que a pessoa conhece o seu trabalho... Às vezes acaba... Às vezes tem meses que é bom, tem meses que não é. Mas o que eu fazia quando eu comecei? Hoje eu não faço mais, mas isso eu fiz muito. Hoje eu quase não divulgo meu trabalho. Eu divulgo assim, gente, em redes sociais... Por exemplo, eu tenho uma página, mas eu tento seguir ela, mas eu não consigo ficar postando. Primeiro tudo que eu fazia eu postava, né? Hoje não é que eu não quero postar, é porque eu não tenho tempo de postar as coisas. Então, eu colocava muito em grupo, gente. Toda cidade deve ter um grupo de Facebook, né? Então, eu postava nesses grupos. Eu postava nesses grupos. Todos os dias eu postava. Colocava fotos do que eu tava... Do meu trabalho, o que eu fazia. E postava. Todos os dias. Gente, isso me ajudou bastante as pessoas me conhecerem e gostando do meu trabalho. Foi o que mais me ajudou, tá, gente? Foi ficar postando em grupos de Facebook, tá? Eu quero ser um amado. Eu quero ser a melhor amada. Eu quero ser a melhor amada. Eu quero que você tenha. Eu quero que você descoberas. Você ama, você ama, você ama. Eu não quero conhecer a sua mãe. Nunca me perguntar como eu estou. Lembre-se por que você tem meu número. Você ama, você ama, você ama. Eu sou o que eu tenho. Tchau. Tchau. Terminei, montei todas as sacolinhas, aí eu vou deixar pra montar, gente, a parte de baixo depois, mas estão já todas montadas aqui, são 30 sacolinhas, e agora eu vou começar a montar as caixinhas, tá? São, acho que essa daqui é 6 de cada, e essa daqui é 10 de cada, então bora lá. Tô aqui assistindo Flávia Kalina, quem gosta, quem gosta de assistir Flávia Kalina, então bora lá montar. Dei uma pausa, fui lá dentro, fiz jantar, jantei, tomei banho, dei banho no Davi, dei banho no Davi, coloquei ele pra tomar banho, porque agora ele toma banho sozinho já, né? E voltei aqui agora, gente, é, eu não tô legal, tá? Eu tomei um remédio, o remédio atacou o meu estômago, então eu vou tentar fazer o que eu não fiz durante o dia, eu vou tentar fazer agora, tá? Por isso que já tá de noite, porque eu fiz algumas coisas, fui lá pra dentro, nossa, eu não tô legal, gente. O remédio que eu tomei atacou o meu estômago, ai, é muito ruim, eu fico muito ruim quando algum remédio atacou o meu estômago, porque eu fico com dor do estômago, tá? Então eu vou tentar fazer o que eu não fiz durante o dia, eu vou tentar fazer aqui, tá bom? E vamos lá, agora sim, vamos montar mais caixinhas. E vamos lá, agora sim, vamos lá. E vamos lá, agora sim, vamos lá. E vamos lá, agora sim. E vamos lá, agora sim. Prontinho, gente, montei essas daqui. Agora eu vou colocá-las num cantinho, eu vou colocar pra cá e vou começar a montar. Aí. Deixa aqui, deixa aqui, e agora vamos lá montar essas daqui. Tchau. 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 Gente, graças a Deus, montei as caixinhas, ó. Caixinha bay��게, caixinha bala, caixinha sushi, caixinha bala, caixinha coração as sacolinhas e caixinha milk. Eu acho que dessas duas encomendas que eu tenho que fazer, o que é de caixinha eu terminei. Aqui tem ainda pra mim fazer cofre, tem ainda pra mim fazer as sacolinhas. E eu preciso ver se tem mais alguma coisa que eu não lembro. E dessa daqui, o que eu tenho que fazer ainda? Eu tenho que fazer adesivo, eu tenho que fazer laço de luxo. Eu tenho que fazer os laços que vai na sacolinha, os laços que vai aqui, que vai aqui. Ainda tem que fazer dez laços de luxo separado, que ela quer que eu mande só os laços. Tem que fazer laço pra pôr aqui, pra pôr aqui. Tem bastante coisa pra gente fazer. Mas, vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou editar vídeo agora pra vocês e amanhã tem... Bom, virei a câmera. Vou finalizar esse vídeo porque eu vou editar vídeo agora, gente. Pra vocês, senão amanhã vocês não vão ter vídeo lá no canal. Mas, amanhã eu levanto, se Deus quiser, e já começo a gravar outro vlog pra vocês, tá bom? Super beijão no coração de todos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. É simples meus vídeos, mas eu gravo com muito amor e carinho pra vocês. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Então, avalie o vídeo pra gente, que é muito importante pro YouTube entender que você tá gostando dos nossos vídeos, tá bom? E compartilha esses vídeos, gente, com quem vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!